Vamos a Brasília, vamos falar com o Délio Rocha, porque o Délio tem mais informações para nós. Délio Rocha, bom dia para você. Délio, direto de Brasília, nosso correspondente lá. Délio, quando é que o brasileiro vai tomar conhecimento de toda a reforma da Previdência? Joelson, Giordani, Elivaldo Barbosa, bom dia para vocês e bom dia a todos. Olha, existe aí uma data já definida, dia 20 de fevereiro, quando esse texto da reforma da Previdência deve chegar ao Congresso Nacional. Ontem, Joelson, portanto, foi definida a idade mínima, como mencionou Elivaldo Barbosa, de 65 anos para os homens, de 62 para as mulheres, com uma transição de 12 anos. O presidente Jair Bolsonaro, inicialmente, cogitava um tempo menor, enquanto a equipe econômica trabalhava com uma idade mínima maior e com igual tempo para homens e mulheres. Mas aí, ontem, após essa reunião no Palácio do Planalto, se chegou a um meio termo e sendo mantida uma diferença na idade mínima para homens e mulheres de 3 anos. Essa idade mínima que foi sugerida pelo governo de Jair Bolsonaro é a mesma que foi sugerida pelo presidente Michel Temer naquela proposta que o governo de Temer enviou ao Congresso Nacional. Mas a diferença é que a proposta de Temer defendia uma transição maior de 20 anos, enquanto a de Jair Bolsonaro defende aí 12 anos de transição. Portanto, é uma reforma mais dura, com impacto mais rápido, como vinha defendendo o mercado. E a previsão do governo, viu, Joel, é que ao longo de 10 anos, haja uma economia de 1 trilhão de reais nos cofres da União com essa reforma da Previdência. Mas o governo não deu mais detalhes sobre essa reforma, apenas aí adiantou essa idade mínima. E a gente vai ter, então, mais informações só na próxima semana, no dia 20, quando o texto da reforma chegar ao Congresso Nacional. Mas a gente espera que esse texto aí seja mais detalhado, espera também que seja factível e que atinja todas as categorias, porque a gente espera que todos deem uma cota de contribuição para a reforma da Previdência. João Elson. Tá certo, Délio Rocha. Aliás, o desafio do governo e das gestões é fazer uma reforma Elivaldo Barbosa que seja o mais longeva possível, que aguente o maior tempo possível para você não ficar fazendo reforma de 5 em 5 anos. Tem o que os técnicos chamam, João Elson, de potencial fiscal, ou seja, capacidade de, logo, no médio prazo, resolver ou atenuar o enorme desequilíbrio fiscal que envolve a Previdência. Agora, já era difícil para o presidente, já é difícil para o governo fazer tramitar projeto tão polêmico? Imagine Délio Rocha ter que fazer isso no meio de uma crise. A crise, aqui, 40 dias de governo, e o governo de Jair Bolsonaro já enfrenta esse problema envolvendo o Bebiano e as tais candidaturas laranjas. Délio. Pois é, Joelson, uma crise que acabou recebendo gasolina do próprio PSL, que acabou sendo aumentada internamente. Só que Gustavo Bebiano, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, que está no centro dessa crise, já disse que não vai deixar o governo, quer dizer, pelo menos ele não vai pedir demissão, porque, no entendimento do ministro, a saída dele, neste momento, representaria uma saída pela porta dos fundos. E ele não quer fazer isso e tem feito de tudo aí para se manter no cargo. Vale aqui lembrar, Joelson, que essa crise aí ganhou corpo a partir do momento em que o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, acabou usando as redes sociais para chamar Gustavo Bebiano de mentiroso, já que Bebiano tinha dito que, em um mesmo dia, tinha conversado três vezes com o presidente da República sobre aquele caso da deputada, da candidata, a deputada federal, que seria uma candidata laranja no estado de Pernambuco. Isso para fins aí, para usar dinheiro do fundo partidário do PSL. Pois é, então essa conversa aí acabou se tornando pública, acabou ganhando corpo a partir dessas declarações do vereador Carlos Bolsonaro. Aí o presidente da República acabou retuitando essa mensagem de Carlos Bolsonaro e agora a crise aí ganhou uma dimensão muito maior. Agora, enquanto tem algumas pessoas dentro do governo defendendo a saída de Gustavo Bebiano, a maioria, viu, Joelson, a maioria dos aliados do presidente da República, não só dentro do PSL, mas fora também, aí tem se solidarizado com Gustavo Bebiano. E aí a gente inclui o presidente da República, Milton Mourão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está aí em Teresina, isso sem falar nos partidários de Bebiano, como o senador Major Olímpio, que é o líder do PSL no Senado, e a deputada federal, Joyce Halseman, que todos aí se solidarizaram com o Gustavo Bebiano e não vem defendendo, pelo contrário, vem defendendo uma negociação do presidente Jair Bolsonaro com o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Joelson. Solidariedade até normal, estava vendo os bastidores, eles falando, a Levado Barbosa, que eles pensam assim, hoje é o Bebiano, amanhã pode ser eu. Pois é. Afinal de contas, ninguém sabe como é que pode, para onde vai apontar a metralhadora dos filhos de Bolsonaro. O certo é que essa crise aí envolvendo a família, Bolsonaro, governo e partido precisa ser resolvida. Porque o governo, o presidente precisa de estabilidade política, Joelson, para conduzir o país em um momento difícil que tem lá pela frente, tramitação de projetos importantes, como relacionou aí o Délio, com a reforma da Previdência. Não pode o PSL e a família atrapalhar esse momento difícil, não para o partido ou para o PSL, para o Brasil. É verdade. O PSL precisa ter a noção que ele só se transformou em partido por causa do presidente Jair Bolsonaro. É verdade. Do contrário, o PSL não teria atingido nem a cláusula de barreira na eleição de outubro. Impressionante a análise, mas é isso mesmo. Hoje a PSL tem grande bancada, mas poderia nem sequer ter atingido a cláusula de barreira. PSL, esqueça, Jair Bolsonaro. Muito bem. Délio Rocha, obrigado pela participação. Délio, uma última questão. Você acha que estamos diante da primeira baixa do governo, provavelmente, Délio? Seu palpite. Joelson, eu acho que não. Eu acho que vamos colocar panos quentes, porque uma saída de Gustavo Bebiano nesse momento seria ruim para o presidente da República, não só porque Gustavo Bebiano é muito ligado ao presidente, foi quem costurou toda a candidatura de Jair Bolsonaro. Ele não tinha um partido para disputar a presidência, foi Bebiano quem fez toda aquela costura, assumiu a presidência do PSL no período eleitoral, exatamente porque Bolsonaro queria alguém de confiança lá no partido. Além disso, se Bebiano saísse agora, Joelson, ia ficar aquela impressão de que quem demitiu o ministro não foi o presidente, mas sim o filho do presidente, um vereador do Rio de Janeiro que nem faz parte do governo. João Elson. Tá certo. Obrigado, Délio Rocha. Obrigado, Délio Rocha, pelas informações. De fato, vereador, né? É verdade. Então, é uma crise que precisa ser resolvida logo. Não dá para esperar muito tempo, não. E com canais oficiais, institucionais. Vamos largar um pouco a rede social e agora a situação é outra. Os canais são institucionais, políticos, partidários, e envolvem uma questão bem maior, que é a estabilidade política do país.